Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um vídeo bem interessante sobre a timeline de Teni, dos rumores envolvendo Taehyung e Jenny. Jenny e Tae estão sendo linkados juntos há mais ou menos um ano e alguns meses. Sim, gente, isso tudo começou quando os meninos começaram a usar o Instagram em 2021, pasme. E até hoje, até hoje, a gente tá tendo novas atualizações desse caso. A gente adora dar uma brincada com fogo, e a gente sabe que esse é um assunto que divide muito a opinião na internet. Então, dessa vez, a gente vai trazer uma timeline muito completa de tudo o que aconteceu até aqui, envolvendo várias partes, várias visões desse suposto rumor de namoro e desses acontecimentos envolvendo esses dois, né, que são uma membro do Blackpink e um membro do BTS, só que de uma forma um pouco mais clínica, vocês vão entender ao longo do vídeo, tá bem interessante. Há um tempinho atrás, há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás, a gente chegou a fazer uma timeline inteira acerca dos acontecimentos desde a primeira foto, que saiu ali em jejum, supostamente duas pessoas, a gente não sabe se era verdadeira ou não, até a primeira foto desse hacker chamado Guru Minharibo. Ou seja, é um vídeo muito extenso, e tinha muitos acontecimentos, a gente tava falando até sobre como eles poderiam ter se conhecido, já que existem várias pessoas no ciclo, tanto do T quanto da Jane, que se conhecem. Dessa vez, a gente vai só trazer, realmente, a timeline de todas as fotos e supostas montagens e coisas que vazaram na mídia, dentre isso, a invasão de privacidade da Jane, e os comunicados das empresas. Então, fica até o final que você vai achar esse vídeo interessante. Se caiu nesse canal, é porque você se interessa por casal, Blackpink, BTS, K-pop, tretas, polêmicas, quer ver o que a gente vai falar nesse vídeo, porque você gosta de ver o nosso cu pegando fogo, então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra se enxergar mais pessoas, e às vezes tem aquele amiguinho seu que odeia esse casal, que shippe esse casal, enfim, tem muita gente que quer saber sobre essa história, então manda pra essa pessoa e ajuda a gente. Sim, e vai seguir a gente nas nossas redes sociais também, lá dos nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos TikTok, temos rostinhos, estamos em todo lugar nessa internet, é só você procurar. E gente, antes de começar o vídeo, a gente precisa dar um disclaimer aqui pra relembrar que o nosso último vídeo saiu, né, tem uns 5 meses, mais ou menos, como a Natália já disse, e naquele vídeo tinha apenas a primeira foto da Gurumi Haribo, ou seja, a gente não sabia nem o que Gurumi Haribo viria a se tornar. E desde então, esses rumores não morreram, o tempo todo, tá saindo mais atualizações e mais coisas. E nós, querendo ou não, temos um canal de K-pop, um canal informativo pra vocês, que a gente traz pra vocês tudo o que tá acontecendo, o que tá borbulhando entre os K-popers. E... A gente adiou esse vídeo tempo demais aqui. Exatamente. E se você acha que é real ou não, não importa. Pra esse vídeo não importa se você acha que é real ou não. A gente vai dar uma timeline de acontecimentos que realmente aconteceram, coisas que movimentaram os K-popers e movimentam até hoje, porque a atualização mais recente é de ontem. 6 de dezembro de 2021, Vi segue a Jennie. Após abrir o seu Instagram, juntamente com os outros meninos do BTS, o Tae cometeu ele um deslize que foi muito notado por todo mundo no mundo inteiro, que foi seguir a Jennie. E depois o follow foi retirado, obviamente, ele foi no reverse e começou a fazer umas piadinhas pra galera. Gente, como é que tira esse negócio aí de recomendados, amigos recomendados. Instagram é uma loucura, que medo desse aplicativo, né? Muito pandevo. Mas enfim, aí começou, foi a primeira sementinha que depois todo mundo ficou... 22 de maio de 2022, primeira foto em jejum. Começou com um Instagram chamado Fashion Daily News, que recebeu um tipe anônimo de uma pessoa que estava viajando por jejum e olhou pra janela do seu lado e viu que tinha duas pessoas muito conhecidas dela, duas pessoas super famosas na Coreia, tirou uma foto e enviou pra esse portal. Como o portal não poderia confirmar a veracidade da foto, já que não era uma foto que alguém que trabalha no portal tirou, eles chegaram a tirar do ar depois de muita pressão de fãs, né? Porque a gente sabe como é que namoro no K-pop é. Muitas pessoas chegaram a alegar que aquilo eram montagens do In The Sub com o Tae e o J-Hope. Outras pessoas chegaram a dizer que, tipo, tá, pode ser um casal, mas não pode ser a Jane porque não tem nada a ver com ela. Outras pessoas chegaram até a criar uma terceira via que era um cosplay do Tae, um menino que é modelo que parece muito com o Tae, mas esse menino chegou a virar público, assim como a namorada dele falando, não somos nós nessa foto. Parem de colocar nosso nome nessa polêmica que a gente não tem nada a ver com isso. E nessa mesma época a galera começou a ficar muito inflamada e a YG deu o seu primeiro statement. 22 de maio foi o dia do primeiro comunicado da YG e eles foram bem vagos e se limitaram a falar, não temos nada a dizer. Eles não negaram e nem confirmaram rumor nenhum. E nessa mesma época um aplicativo chamado Blinds que é um aplicativo para trabalhadores sul-coreanos, inclusive você tem que colocar suas credenciais de trabalho para poder entrar nesse aplicativo, começou a rodar ali um tipo anônimo de pessoas que trabalham na T-Way Airlines, que foi supostamente a companhia aérea que levou o Tae e a Jenny até jejum. Os comissários começaram a falar que os dois viajaram juntos e as datas que eles deram bateram direitinho com a data que as fotos foram tiradas. Entre 25 e dia 27 de junho de 2022 a gente teve o evento da Celine em Paris contando com a presença do Vi e da Lisa do Blackpink. Esse foi um dos eventos mais comentados do ano, né? quebrou a internet. Seria a primeira vez que a gente veria realmente alguém das interações Bangpink realmente ficarem juntos em público. A gente fez um vídeo contando tudo dessa viagem, a gente não vai se alongar aqui, mas a confortabilidade que Lisa e Taehyung mostraram com o outro ao viajar juntos com roupas informais, se tratando com honoríficos ou de pessoas que têm respeito uma pela outra, porém são próximas, deixou a galera com a foguinha atrás da orelha. Depois, tipo assim, se o Tae e a Jenny nunca se conversaram, se eles não conhecem nada, se os meninos do BTS com as mesmas do Blackpink nunca interagiram, por que eles estavam tão confortáveis? Era só porque eles estavam sendo profissionais ali, enfim, a galera já ficou com mais pulga atrás da orelha, mas mal sabíamos nós que mais coisas ainda aconteceriam muito piores do que qualquer outra desses primeiros indícios. De 22 a 28 de agosto de 2022, primeiras fotos da Gurumi Haribo. E foi naquele momento que a gente conheceria Gurumi Haribo que traria um pandemônio que colocaria fogo no mundo dos K-popers. E a primeira foto é supostamente a Jenny acompanhando ali o backstage do Tae pro show da Selene, inclusive, e ela tava ali tirando a fotinha dele pelo espelho. E muitas pessoas chegaram a dizer que aquelas fotos eram montagens, mas ninguém não conseguiu achar certinho quais são as fotos utilizadas pra fazer a montagem, no caso. A Gurumi seguiu postando nos dias subsequentes a próxima, dia 24, que foi uma selfie no espelho de corpo inteiro, supostamente tirada no apartamento do Vi e outro dia 28, alguns dias depois, que também seria uma selfie no espelho, dessa vez, e um close no elevador supostamente deles vestidos com camisinhas iguais do Ursinho Puff. Os internautas ficaram assim, nossa, isso é montagem, isso não é montagem. Algumas pessoas pegavam, tipo assim, o fato que os rostos deles não apareciam nas fotos direito pra dizer que era montagem. Outras pessoas sempre tentavam aos fatos que tem acessórios que a Jenny usa, tem a pintinha da Jenny, né? Lógico que eles iam sair incognito, ou seja, disfarçados pra ninguém perceber. Os couple outfits, acessórios e itens de casa, são coisas comuns aos coreanos. Muito gozado que a galera tá falando que a segunda foto era montagem, mas assim, a disposição dos quadros que aparecem no hall do Tae são diferentes das fotos que ele mesmo já disponibilizou pra nós do apartamento dele. Enfim, muitas coisas batiam pra galera acreditar que era verdade, mas muitas coisas também deixavam a galera com a pulga atrás da orelha, que parecia muito uma fanfic muito grande, um usuário de Twitter chamado Guru Mihari, com pouquíssimos seguidores, ter tanto poder nas mãos. Ficou aí dividido e foi até essa parte que a gente falou a nossa primeira atualização. Precisa ver um tanto de coisa que aconteceu mais que a gente não tá nem na metade do vídeo. Seguindo para os dias 24 e 25 de agosto de 2022, eles reacenderiam ainda mais os rumores quando viajariam para Nova York na mesma época. Isso tudo foi simultâneo, enquanto as fotos estavam vazando, as meninas do Blackpink estavam indo para Nova York pra poder apresentar Pink Venom no VMAs e o Tei estava também indo para Nova York pra fazer um ensaio fotográfico com a Vogue Magazine, inclusive fotinhas perfeitas, maravilhosas. Se quebrava a internet lindas demais. Só que durante essa viagem a galera já achou esquisito eles estarem viajando um dia depois do outro, estarem em Nova York na mesma época, mas a galera achou ainda mais estranho porque o Tei não foi visto em lugar nenhum em Nova York, não tem fotos dele nessa viagem por lá. E toda vez que as meninas voltavam para o quarto de hotel, a Jenny não estava com elas, a Jenny sempre voltava horas depois de madrugada para o seu hotel. Então todo mundo ficou o que será que a Jenny está fazendo nessa hora que também não tem foto dela por aí. O que ela estava fazendo que ninguém capturou ela em fotos? Então isso deixou a galera com a pulguinha atrás da orelha. E depois que ambos estavam na Coreia, aconteceu mais coisas em volta da viagem de Nova York. Foi até então a última atualização que a Gurumi Haribo deu dizendo que ela tinha certeza que os dois tinham se visto em Nova York antes dos primeiros comunicados das empresas, né, refutando e falando algumas coisas contra a invasão de privacidade do hacker. E ela também chegou a dizer algumas coisas. Ela tinha fontes de vida dignas que eles estavam lá juntos. E aí a coisa se agravou quando as fotos, né, dos dumps que os idols fazem depois dessas grandes viagens foram feitas. E assim, batia muito alguns locais de fotos do Tay e de fotos da Jenny no Instagram. Sem contar aqueles famosos insiders, né, que falavam que eles estavam fazendo encontros super secretos em clubes de golfe super exclusivos em Nova York e batia bastante com as fotos e os lugares e tudo mais. Só que depois, gente, um outro pandemônio iria surgir que seria, sei lá, o inferno realmente fazendo essa... E um descarte de milhares de fotos privadas ou supostamente. E dia 15 de setembro de 2022 teríamos o vazamento de diversas fotos dos dois em jejum. Quase um mês depois teríamos a volta da Gurumi Haribo e dessa vez com uma sequência de fotos e não só uma ou outra. Várias fotos que seria supostamente do Tay e da Jenny enquanto eles estavam em jejum naquela viagem de onde eles foram flagrados a primeira vez. E a galera começou a notar algumas semelhanças entre as fotos como, por exemplo, o lenço que o Tay estaria supostamente usando na foto do carro ele também estava usando na fotinha que foi vazada pela Gurumi Haribo. Fale frisar que as primeiras fotos não têm nenhuma ligação com a Gurumi Haribo realmente é de uma fonte que estava no local inclusive é uma foto meio feia meio mal tirada e até então a Gurumi Haribo só tinha mostrado ou lançado por assim dizer fotos que tinham uma qualidade meio questionável. Essas não dava mais para questionar porque eram realmente fotos em HD muito bem tiradas assim, ninguém estava questionando que era montagem a galera só realmente não conseguiu ver realmente o rosto de um dos dois a galera ainda refutava pensando não, não pode ser às vezes não é não sei o que aí tudo bem a opinião de cada um mas essas fotos realmente da viagem de jejum realmente estavam muito em boa qualidade então aí a galera começou realmente a cobrar das empresas porque já estava ficando insustentável não eram meras fotos com HD ruim que possivelmente poderiam ser montagens eram realmente fotos de verdade então a galera começou a ficar pô, a galera vai continuar em silêncio? Dia 15 de setembro de 2022 JTBC repórter Kivi estava na festa de pré-lançamento do Born Pink sentindo que nesse mesmo dia o mundo dos kpopers foi abalado duas vezes e pra quem não sabe a JTBC é um dos maiores veículos de comunicação é uma das maiores emissoras por assinaturas da Coreia do Sul e as informações passadas por ela tem muita credibilidade entre os coreanos e eles anunciaram que o Tae teria ido na festa de lançamento do Born Pink no Listening Party só que a galera começou a pensar gente mas não tem nada dessa festa a gente nem sabia que essa festa estava acontecendo essa festa existiu mesmo e bom gente a gente precisa lembrar aqui que festas privadas de Listening Parties em qualquer lugar do mundo de qualquer artista ninguém pode entrar com o celular porque é uma coisa muito privada muito séria não pode ser vazado nada que vai ser mostrado você tem que assinar o NDA o Non Disclosure Agreement pra você não falar nada que você experienciou nesse evento exato então não tem nenhuma foto realmente do evento mas a gente tem um membro do Winner o Rony que é um boca de sacola e ele postou nos seus stories a fotinha ali dos mimos da blusinha que ele ganhou indo para essa festa estava lá com todas as letras ou seja a festa existiu avançamos para 28 de setembro de 2022 e mais vazamentos ocorreram dessa vez em massa o dia 28 de setembro pode ser colocado como sei lá o holocausto do K-pop porque assim não foram só uma ou duas ou três fotos do Tay e da Jenny vazadas foram fotos de milhares de pessoas de outros idols e não sei gente ao que tudo indica invadiram a nuvem de alguém assim tinha foto pra caramba tinha fotos do Lucas do Kai da Jisoo das meninas viajando pro Japão das meninas em fotos privadas em Nova York que ninguém nunca teve acesso da Jenny com a Rosé passeando por Nova York e milhares de fotos do Tay deles fazendo FaceTime supostamente do Tay na casa da Jenny com os bichos da Jenny gente foi um pandemônio e na verdade o que aconteceu foi que um Twitter uma continha chamada Drop the Bomb chegou pra falar expor a Guru Mihari e falar que na verdade ela não tinha só fotos do Tay e da Jenny o alvo dela ela não era só Tay e Jenny era toda a indústria que ela tinha fotos de outros idols que ela tinha escolhido especificamente Tay e Jenny porque sabia que ia dar o maior revolício e ia gerar um caos o objetivo na verdade da Guru Mihari de acordo com Drop the Bomb seria atingir as empresas seria fazer as empresas falarem alguma coisa e funcionou porque depois desse pandemônio de fotos reveladas não tinha mais como a Hybe e o ID ficarem caladas e eu acho que a pior de todas as fotos foi realmente a invasão de privacidade da Jenny com fotos íntimas então realmente ali depois disso as empresas vieram muito rapidamente falar alguma coisa dia 29 de setembro de 2022 a gente teve o primeiro comunicado oficial da Hybe e quem acompanha de perto os anúncios da Hybe sabe que eles têm comunicados trimestrais o que é isso? eles vêm falar e atualizar para os fãs a quantas andam os processos envolvendo a proteção dos meninos do BTS então vale prezar que esse comunicado sairia de qualquer forma mas eles colocaram ali um parágrafo um pontinho para apaziguar a galera encontramos várias postagens de difamação contendo falsas informações sobre os artistas em plataformas dentro e fora da Coreia também descobrimos que um postador específico está espalhando o mesmo boato mal intencionado em várias plataformas e registramos uma queixa criminal contra o postador depois de reunir todas as postagens repetidamente carregadas e logo após isso a Gurumi Haribo veio falar a sua versão em seu grupo do Telegram uma declaração trimestral foi divulgada hoje igual ao final de março junho, setembro e dezembro não especificou quais rumores contra quem e geralmente é vago além disso não recebi nenhum aviso legal de ninguém também mencionei antes se alguém quiser me processar por difamação ou espalhar em verdades estarei disposto a fornecer evidências relevantes das minhas identificações em nome da lei para que uma verdade justa e impacial seja revelada em 2 de outubro de 2022 foi a vez da YG trazer o seu comunicado a YG se absteve de comentar e expressar nossa posição no passado para minimizar os danos no entanto sentimos um cesto de responsabilidade por não ser mais possível tolerar a disseminação em massa de rumores críticas ataques pessoais assédio sexual e violações de privacidade que vinham com as fotos pessoais e a Gurumi chegou a responder também o recado da YG falando que nenhuma das duas empresas tinha contatado ela que lá na Coreia a galera estava lidando esses rumores como reais e no final ela deu adentro de que ela pararia de postar fotos ela não iria postar mais nenhuma até que as investigações sejam concluídas avançamos para o dia 15 de outubro e seria o início da turnê Born Pink dia 15 de outubro a gente teria um outro marco dentro do universo que envolve esses dois grupos porque a turnê Born Pink para o CD Born Pink se iniciaria que é uma turnê que vai ser bem extensa que vai durar até o meio ou talvez até o final desse ano e as meninas começariam seus shows ali por Seul uma coisa que trouxe muita pulga atrasarinha para a galera foi a presença de um novo solo da Jenny na setlist do show chamado You and Me onde ela conta que tipo assim somos só nós dois contra o mundo ninguém sabe da gente é só a gente dançando no luar e tudo mais fazendo um padedei com um rapaz então muita gente já ficou será que essa música pode ser a respeito do T já que eles não podem confirmar nada será que eles estão deixando aí migalhas de pão para a gente seguir igual Joãozinho e Maria para a gente chegar até a verdade a galera começou a levantar isso também além disso em um dos shows da turnê a Jenny apareceu com um acessório com um lenço que a galera reparou que é idêntico ao lenço usado pelo T nas fotos de jejum e é importante frisar que isso não é um cachecol é um lenço ele pode ser estilizado de várias formas usado na calça na cabeça no braço em qualquer lugar e ela estilizou da mesma forma exata mesma forma que está nas supostas fotos do T o que levou as pessoas a acreditar que se tratava do mesmo acessório ou um couple item que eles teriam adquirido juntos e para completar em um dos shows a Jenny faz um sinal de vir com o dedo enquanto está sendo filmada ela olha com olhar triste depois de perceber o sinal que ela fez e depois volta a sorrir e os internautas interpretaram como se ela estivesse sentindo falta de alguém como esse é o símbolo do T já que se trata do seu nome artístico a galera não conseguiu não linkar com ele dia 16 de novembro de 2022 a gente teve uma entrevista para a Elle aí a gente teve uma coisa que a gente chama de Nurundigate esse momento quebrou a internet novamente e a princípio não tinha nada de mais era apenas a Jenny dando uma entrevista para a Elle e ela foi perguntada sobre qual era a sua comfort food aquela sua comida conforto favorita aquela comida que você gosta de comer para se sentir bem ou que traz consigo alguma memória afetiva e ela respondeu que era um Nurundi e para quem não sabe gente, Nurundi nada mais é do que rapa de arroz queimada sim é isso aí mesmo minha mãe ama Nurundi é a comida para o velhador e minha mãe nem é asiática mas enfim como lá eles tem essa coisa esse costume de comer muito arroz em todas as refeições Nurundi acabou virando um snack deles eles compram Nurundi no mercado eles mesmo fazem em casa e levam para os lugares como snack e é o snack preferido da Jenny a galera ressurgiu com um clipe de um tempo atrás antes mesmo dessa entrevista onde o Tem fala a mesma coisa eu soubesse como não eu soube o é eu soube queim eu soube eu soube pr... E de novo, foi impossível não linkar os dois, porque é mais uma coisa que eles têm em comum. E vamos para o dia 2 de dezembro de 2022, que é lançado o primeiro vídeo do Memories Blackpink. No início de dezembro, foi liberado no canal das meninas no YouTube, um vídeo mostrando um pouco dos bastidores da gravação do MV de Pink Bannon. E nesses bastidores, no momento específico em que a Jenny vai tirar uma foto, ela estica sua mão e a galera percebe que ela está usando uma pulseira, que é a exata mesma pulseira que está presente também na mão da Jenny em uma das fotos vazadas pela Gurumi Haribo. A fotinha no espelho com as blusinhas do Ursinho Pooh. Ou seja, essa pulseira existe e a Jenny realmente tem esse acessório. Aí a galera já ficou, gente, como é que é, gente? Essa Gurumi Haribo fez uma montagem também, além de tudo, ela é evidente? Que assim, era um acessório que ninguém nunca tinha visto em foto nenhuma da Jenny. Aí aparece uma foto que supostamente é a Jenny, mas não dá pra gente saber ao certo. Aí a galera fala que não é. Mas acontece que a Jenny, por consciência, também tem esse acessório. E não tem como dizer que não tem, porque é de uma filmagem oficial do canal do Blackpink. Ao mesmo tempo, tem indícios de fãs também dando mais vazão aos rumores e outras pessoas também refutando veementemente. Uma coisa que muitos fãs notaram, analisando as agendas das meninas do Blackpink e do Tay, mesmo com os compromissos internacionais, a Jenny com a turnê e o Tay em Paris. Os dois aproveitaram a pausa pra voltar pra Coreia na mesma época. E foi nessa época que mais indícios saíram. Um fã, por exemplo, viu o Tay no dia 23 de janeiro em uma loja da Cartier com o Tuzu Brother, que é um dos melhores amigos da Jenny. Foi ele, inclusive, se vocês olharem as marcas d'água das fotos vazadas de jejum, que são creditados a ele. Ou seja, a Gurumi Haribo coloca lá a marca d'água dela e também coloca de onde que ela achou esse Instagram. O Tuzu Brother, que é esse menino que trabalha aí como modelo e também personalidade da mídia coreana, é um dos melhores amigos da Jenny e atualmente se tornou também um dos melhores amigos do Tay. E eles foram fotografados na Coreia, perto do Natal, numa loja da Cartier, comprando coisas pra alguém. E vocês lembram quando a galera descobriu a pulseira da Jenny? Então, esse não seria o único acessório que a galera descobriria que a Jenny também teria. Ela foi vista nessa mesma época, mais ou menos, do Tay na Cartier, em uma churrascaria, com a mesma blusa e a mesma bolsa, que ela estava na segunda foto vazada lá no hall do apartamento do Tay. Então, mais uma vez, mais uma roupa que ninguém nunca tinha visto a Jenny usando, que foi comprovado que ela, de fato, tem. Ou seja, de novo, independente se a gente acha ou não que aquela foto é montagem, a Jenny, de fato, tem aquela bolsa e, de fato, tem aquela blusa. De... Complicado. Complicado. Avançamos pra agora, dia 4 de janeiro de 2023, e a gente teve um post da Pan viralizado. E pra finalizar, a gente precisa falar desse viral que ocorreu na Pan ontem mesmo, em que uma menina, uma fã, chegou a postar dizendo que encontrou o Tay no estacionamento de um cinema e que, inclusive, ele tinha dado ali um autógrafo pra ela, postou a foto do autógrafo... Depois comparou com outros autógrafos que ele já deu, mostrando que era a mesma assinatura. Exatamente. E que, pouco tempo depois, né, provavelmente eles tinham achado que ela tinha ido embora, segundo ela, a Jenny chegou e eles foram embora. Ela chegou a ficar escondida ali pra ver, né, ela chegando, e que a Jenny chegou e eles foram embora juntos. E que, nesse lugar que ela estava, é possível alugar salas de cinema pra você ficar sozinho, se você não quiser ficar no meio do povo. Ela ainda acrescentou que a Jenny estaria usando o colar que o Tay comprou pra ela, supostamente, no dia da Cartier, com o Toosu Brother. Ela também publicou um print no Instagram que mostra que três funcionários da Hybe seguem a Jenny. E, pra finalizar, ela disse que chegou a conversar com uma saseng sobre isso, e que, segundo ela, o Tay e a Jenny também saem com frequência em campos de golfe, no Paradise Hotel e na churrascaria, com salas privativas pros dois ficarem juntos. Inclusive, essa suposta saseng aí, que é a colega da menina que fez o post na pan, chegou até a dizer que, acompanhando a vida do Tay, ela acredita que Tay e a Jenny estejam até morando juntos, porque existem pacotes dos dois que sempre chegam no mesmo endereço. E, assim, gente, não dá pra saber se essa história é real, se é falsa, se a pessoa inventou, tirou do cuzão. Não dá pra saber, realmente. O que a gente consegue ver é acompanhar depois os comentários, e muitas pessoas não estão acreditando na história da menina, falando que, na verdade, esse autógrafo não é mais o autógrafo do Tay, que ele trocou e que esse seria o autógrafo que ele dava em 2017, não é mais o que ele dá hoje em dia. Enfim, a galera tá desacreditando, mas não dá pra gente comprovar se é ou não verdade o que essa menina está falando. Ainda é só que não dá pra gente comprovar nada aqui, a única coisa que a gente sabe é que essa é a timeline de eventos. Aí já fica com vocês, né? A gente chegou até o final, concluiu tudo desde que a Gurumi Haribo começou a lançar coisas, porque nos nossos vídeos a gente não tinha falado nada de Gurumi Haribo, literalmente a gente tinha feito vídeo na hora que ela tinha soltado uma foto. Mas eu acho que agora vocês vão entender por completo a sequência de fatos e datas e como que isso sucedeu no ano de 2022. Sim, e novamente, gente, esse rumor não morre na Coreia, não são as natisas revivendo e tirando do bueiro, né? Tirando o tênis do bueiro. Não, o tempo todo a galera está falando sobre isso, não morre. No Twitter BR também, o tempo todo a galera está falando sobre isso. Então é uma coisa que movimenta o mundo do K-pop. Nós somos um canal de K-pop e nós vamos falar sobre isso. Imagina um rumor que acontece há 14 meses, todo dia tem uma atualização diferente. Pode ser falso ou não? Atualização. E um dos maiores canais de K-pop do Brasil não poder falar sobre? Tipo, literalmente aqui não importa a sua opinião. Se é falso, se é real, esse vídeo não quer dizer nada, apenas trazer os eventos que aconteceram de fato. ao longo desses 13 meses. Exatamente. Então é isso, gente, vai se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente aqui no canal, comentar, tudo sempre. É isso. Um beijo. Tchau.